O Banco da Ecoval está com uma LCA com liquidez diária que rende 105% do CDI. Esse é o maior rendimento de uma LCA com liquidez diária encontrada hoje. Como no cobre imposto de renda, essa LCA rende o equivalente a um CDB de 135% ou 10,32%. Seria um investimento com liquidez diária com a garantia do FGC e rendendo 135% do CDI. Mas ela tem carência de 90 dias, você só resgata depois desse prazo até o vencimento, que é de 6 meses. O investimento mínimo é de R$1.000 e ao final de 6 meses você teria R$1.039. E você pode ganhar mais R$100 se você não tiver conta do Banco e abrir com o link que vou deixar na descrição e investir pelo menos R$10.000. Então abra sua conta, curta esse vídeo e bons investimentos!